No Dia Internacional da Mulher, diversos eventos na capital debateram a violência de gênero. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que de 2014 a 2015 ameaças contra a mulher diminuíram em 7% e lesão corporal em 4%. Já os estupros reduziram pela metade e 860 caíram para 414 no mesmo período. Nem toda violência contra a mulher diminuiu. A estatística aponta um aumento no número de feminicídios. Um salto de 20% que significa que mais 11 vidas foram perdidas para a violência. Uma violência que pode começar com diversas formas. Muitas acham que isso é normal, que uma agressão verbal é normal, porque a violência não é somente física. A violência pode ser moral, a humilhação diária. Então, tudo isso é difícil da gente conseguir tirar desse papel da invisibilidade e trazer isso à tona. O Centro Estadual de Referência da Mulher trabalha no acolhimento de quem sofreu esse tipo de abuso. Por meio do telefone LILAS, o serviço presta atendimento, encaminha a delegacia e aconselha as vítimas. O serviço funciona das 8h30 da manhã. O número é o 0800-541-0803. Hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo do Estado lançou o programa Mulher, Vida e Direitos, que quer aumentar o combate à violência doméstica. Uma das iniciativas é a criação de um fórum com foco nas mulheres do campo e das águas. Estamos fortalecendo as ações que já existiam no Estado, os serviços e ações já existentes, todas as políticas, e principalmente fortalecendo a Rede LILAS com adesão de novos parceiros e lançando outras ações como estratégia para o empoderamento da mulher. Principalmente trabalhando a autonomia da mulher, a promoção da autonomia, como forma de prevenção à violência. Obrigado.